E atenção, PicPay está liberando empréstimo para cliente com nome negativado e ainda mercado pago liberando a função crédito para os clientes que estão cumprindo as missões do aumento de limite a cada mês, tá? Então, vem comigo, já deixa aí seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Então, vem comigo! Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje eu vou falar a respeito do PicPay, sem enrolação, de um cliente aí que foi aprovado, mesmo com nome e restrição, ele conseguiu sim o empréstimo pessoal do PicPay, galera. Sem enrolação, tá aí na tela a notificação que fala o seguinte. Oba, tem dinheiro na sua conta. Seu pedido de empréstimo foi aprovado e você já pode usar o valor como quiser. Você recebeu R$100. Para deixar a sua vida mais fácil, o débito automático do empréstimo já está ativado. Se você tiver saldo, sua parcela será paga automaticamente. Então, galera, tá aí, né? Esse cliente da PicPay que foi aprovado com limite inicial de R$100 no empréstimo pessoal, mesmo estando com o nome em restrição, tá? Então, isso prova sim que o PicPay está facilitando a aprovação dos seus empréstimos. Porém, se você estiver negativado e for aprovado aí também no empréstimo da PicPay, fique de olho em relação à taxa de juros, tá? Porque muitas das vezes pode sim acabar não compensando por conta da alta taxa de juros. Então, fique de olho. Bom, galera, e a respeito do cumprimento de emissões do Mercado Pago, né? Teve um cliente aí também que foi aprovado por esses dias no cartão de crédito, né? Com limite inicial de R$100 após completar 30 dias de cumprimento de emissões, tá? Então, fique ligado, pois se você tem apenas a função débito no cartão Mercado Pago e recebeu o e-mail para fazer parte dessa promoção aí, né? De cumprir emissões, cumpra as emissões, pois você pode sim estar recebendo no término da promoção o limite no seu cartão de crédito, tá? Como foi esse cliente aí que você está vendo na tela. Função crédito, seu limite disponível é R$100, né? Então, de fato, esse cliente recebeu esse limite inicial de R$100, claro, né, galera, é o limite inicial baixo, porém, o Mercado Pago está sim cumprindo aí, né, com as suas obrigações, né? Ele informa que o cliente iria receber R$100 de limite após cumprir emissões aí lá no aplicativo, ok? Então, basicamente, o cliente cumpriu a emissão e após aí o vencimento ele recebeu sim a função crédito no cartão com limite inicial de R$100. Então tá aí pra vocês, meus amigos, essas duas informações de hoje referente ao PicPay e também referente ao Mercado Pago que, inclusive, esses dias está surpreendendo bastante. Vários clientes recebendo aumento de limite e muitos outros tendo a função crédito liberada. Inclusive, quero saber, você recebeu a função crédito no cartão do Mercado Pago? Recebeu aumento de limite? Deixa aqui abaixo, tá? No demais é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!